Galera, esse é meu café da manhã, eu faço quatro ovos ali na frigideira, aí coloco dentro de dois pãos, né, que seria quatro pão, aí coloco uma fatia de queijo em cada, aí são quatro fatias de pão, fecho assim e coloco na frigideira pra ele dar uma, fica tipo um misto quente, né, é isso que eu como de manhã. E aí, galera, acabei de passar aqui um negócio na cara pra ir trabalhar, vai trabalhar mais bonitinho, né, e aí estou aqui, olha que preguiça, estou aqui vendo o Insta, o canal e tudo mais, vendo os comentários que vocês mandam aí, então um beijo pra todas vocês, e nos sigam nas nossas redes sociais se vocês não nos acompanham por lá, né, então todo dia é bom, assim, que eu não como, que sobra um tempinho, né, pra eu estar olhando os comentários, olhando o Insta e tudo mais, e aí eu já vou levantar pra ir fazer uma panqueca de aveia, que daí eu vou quebrar o jejum lá no serviço, então, dez horas, ontem minha última refeição foi às nove, e aí ainda eu vou fazer treze horas de jejum, vou comer dez horas, dez e pouco, quando eu for comer eu falo pra vocês, né, mas daí é bom que sobra um tempinho, sabe, nessa parte da manhã, e aí todo dia eu faço um pouquinho de jejum, de doze, treze horas, e quando eu quero perder peso eu faço mais, daí eu até filmo pra vocês e tudo mais, né, então, gente, vou levantar aqui pra fazer a panqueca, não vou passar a receita pra vocês, que vocês já estão cansados de ver, mas se você não acompanha todos os vídeos, né, e não viu a receita, no último vídeo dos quatro dias da alimentação, eu passei lá a receita também, da panqueca, então tem lá a receita, então vai lá, no último vídeo dos quatro dias da alimentação, então vai lá e assista. Então vou levantar aqui, galera, que preguiça, que preguiça. Galera, agora é o meu intervalo, tô fazendo igual a lãina agora, tô trazendo granola, só que daí eu tô colocando whey e daí eu coloco um iogurte pra misturar, né, que tá parecendo uma farofa, ó, aí eu como isso aqui agora, daí pra aguentar até a hora do almoço, é isso aí. Galera, vim aqui no carro comer, menina, que olheira é essa? Olha que olheira, pessoal, tá? E aí, ó, vou comer aqui, ó, é a panqueca de aveia, se vocês quiserem a receita, tem no quatro dias da minha alimentação, como eu falei pra vocês, já passei várias vezes essa receita, por isso que eu não falei hoje, né, mas é bem gostosa, eu adoro essa panqueca, e aí vim aqui no carro comer porque eu tô... porque eu queria tomar esse café. O Léo tá comprando café pra tomar, e aí às vezes me dá vontade de tomar, então eu vim aqui pra pegar o café, deixa eu ver aqui quantas calorias ele tem, mas ele não é muito calórico, ele tem leite, ele tem 44 calorias, então é bem pouquinho, ele é com leite, ele é bem gostosinho, e eu tava com vontade de tomar café e aí eu vim aqui. Então eu vou comer aqui agora, e o próximo refeição é o almoço, tô quebrando meu jejum agora, são 10h15, então fiz 13h15min de jejum, e vou comer. De hoje, 5 azeitonas, eu coloquei a entilápia, purê de batata, arroz integral, e aqui tem um pouquinho de abóbora amassada, e aí alface, né, que a gente tá trazendo, e o leão, a mesma coisa. Olha aí, como é. Então vamos almoçar aqui agora, é uma hora. E aí galera, agora são 5h30 da manhã, meu horário de intervalo aqui, já tá claro aí, ó, pra vocês verem, já clareou o dia, tá clareando 4h30, 4h40, porque agora tá 5h, mais ou menos, nasce o sol, porque tá começando a esquentar e daí clareia cada vez mais rápido. Trouxe aqui hoje, ó, um pão com atum, alface e ricota. Tô colocando e trazendo isso aqui, que dá mais sustância aí, que dá bastante fome à tarde, aí eu trago isso pra comer. Agora eu vou comer uma bolachinha daquelas, tem mais ou menos 50 calorias, essa bolachinha salgada, e o leão está ali comendo. E tá um tempo de chuva hoje, né, trabalhando a chuva, que delícia. Eu vou mostrar minha mão bonita aqui, a luva toda molhada, vira uma coisa louca. Nossa, então estamos indo embora, e eu estava com um pouco de fome, e aí resolvi comer. Olha como é que perde o serviço. E até aqui é o barracão, ó, também. É mais de um quarteirão, é os dois quarteirão, né? Ah, acho que dá bem mais, porque é muito grande. Então vamos comer aqui agora. E a chuva ainda não parou, o vidro está embaçado, passei a mão aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tempo feio, nublado. E vamos comer agora. Estou conseguindo manter a barriga, mais ou menos, né? E vamos lá comer agora, gente, delícia. Vou mostrar pra vocês a nossa última refeição, pra finalizar o nosso dia de dieta, o nosso dia de diário da dieta. Então já deixe muito like, já compartilhe com seus amigos, com suas amigas, tá bom? Minha última refeição, então, agora são 9h05, e estou tomando aqui um chá de laranja, e o Léo está terminando ali de preparar o dele, na frigideira antiaderente. O meu, ele colocou nas forminhas aqui, ele estava preparando enquanto ele estava fazendo outras coisas, e aí, porque como eu como não tão grande quantidade igual ele, né? Daí ele colocou aqui, daí fica mais fácil. E aí fica mais grossinho, que eu gosto dele mais grossinho assim. E aí, ó, vou cortar aqui pra vocês verem como que fica. E ele está fazendo o dele, ele faz tipo uma panquecona mesmo, um hamburgão, um hamburgão de tofu. E aí, ele come daquele jeito, já ele mostra pra vocês. Então, o meu ficou assim, um hambúrguer de tofu. Hum, uma delícia, gente. Aí eu coloco uma colherzinha de ricota em cima. Eu acho muito gostoso. O tofu, ele não tem sabor de nada, né? Então, você pode dar o sabor que você quiser. Você pode colocar alho, pode colocar... O que você tiver vontade de colocar aí no tofu, você pode estar colocando, porque daí ele vai pegar o gosto que você colocar, né? Tem gente que tempera ele com miso, shoyu, essas coisas assim, né? Mas eu coloco só, dá um gostinho de alho, fica bem gostoso. E aí, eu coloco a ricota por cima. E adoro, gente, comer isso. Fica muito bom mesmo. Então, eu vou comer aqui minha última refeição. E o Lau tá terminando dele ali, já mostra pra vocês também. Galera, essa foi o que eu fiz, ó. A minha foi o restante da massa lá que eu fiz, do hambúrguer, né? Então, aí eu fiz, eu coloquei na frigideira toda a massa que sobrou, daí eu fiz inteira, assim. Aí ela fica bem grande, parecendo uma panqueca, um omelete, sei lá. E daí, coloquei queijo em cima pra dar um gosto diferente. Aí eu vou comer aqui. Prendi o cabelo aqui para escovar os dentes. E aí, pra finalizar o vídeo, então, só queria responder uma pergunta que bastante gente sempre manda lá no Insta e aqui no YouTube mesmo. Fala assim, ah, eu tô fazendo dieta, mas eu parei de perder peso, estacionou o meu peso, não tô conseguindo mais emagrecer e tal. Então, tem bastante gente que sempre pergunta isso. Gente, pra sair desse efeito platô, pra, assim, conseguir começar a perder peso de novo, pro peso estacionar, a gente sempre tem que fazer o quê? Eu acho muito importante, não só pra nossa cabeça, mas pra não estacionar o peso também, é a refeição livre. Porque se você come só comida saudável, comida saudável, comida saudável, você vai emagrecer, claro. Só que daí vai chegar uma hora, assim, vai demorar, mas chega, né? Que aí o seu corpo vai estabilizar e aí ele vai parar de diminuir o peso. Por quê? Ele não vai ter aquele, como fala, você dá um susto no metabolismo, tipo isso, né? Que aí ele vai começar a acelerar mais, né? Tudo que ele acostuma demais, acaba acostumando, né? Já falei, ele acostuma com aquela mesma coisa, aquela mesma rotina, ele acaba uma hora que ele já sabe que é aquilo ali que ele tem que comer, aquilo ali que ele vai começar a consumir. E vai manter. Você não vai perder nada, né? Assim, se é o que você tá querendo emagrecer, né? É isso aí. Até mesmo o exercício. Se você fizer todo dia o mesmo exercício, vai chegar uma hora que o seu corpo vai acostumar. É que nem trabalho. Um exemplo, quando eu cheguei aqui no Japão, eu trabalhei um mês numa fábrica e emagreci 10 quilos. Aí depois desse primeiro mês que eu emagreci 10 quilos, aí devagar eu fui subindo o peso. Porque o corpo acostumou com o trabalho. Então emagrecer é a mesma coisa. Você começa com aquela dieta, todo dia é a mesma coisa, o mesmo exercício. Se você continuar, vai chegar uma hora que vai parar de emagrecer, né? Porque o corpo já acostumou com aquilo, né? É, isso aí. E aí também, outra coisa que dá pra fazer, você não precisa fazer todo dia, você fazendo três vezes por semana já ajuda muito. É aqueles HIIT, exercício intervalado de alta intensidade, que daí ele vai estar ajudando a destravar o metabolismo mesmo, né? A gente faz alguns de vez em quando. E a academia, a gente fala a verdade pra vocês, eu tô bem fraca. Eu não sei, assim, como que vai ser, porque, ai, eu não tô animada pra ir na academia. E aí também que tentando manter com a alimentação mesmo. E aí, ir na academia, assim, às vezes, só que, gente, pra mim a alimentação é 90% pra você manter o corpo magro e tal. Claro que pra quem quer ganhar massa e ficar grande e tal, sim. Mas pra mim, o jeito que tá meu corpo, eu já tô feliz, sabe? Eu só faço dieta pra perder peso, porque vocês sabem que, às vezes, eu exagero um pouco na comida e eu não acho que isso seja uma compulsão. Eu não acho que isso seja uma coisa errada, que seja um exagero, sabe? Eu exagero na comida, mas eu não acho que seja errado, entendeu? Até porque vocês veem aí que o meu peso sempre abaixa, sempre tá voltando ao normal. Eu gosto de pesar mais ou menos 50 quilos, então eu sempre tô mais ou menos nessa média de 50 quilos. E aí, é assim, sabe? Eu acho que o que seria da nossa vida se não tivesse essas exceções, né? Esses dias eu postei no Stories falando sobre isso, né? Até teve lá, né? Se vocês não se acompanham nas nossas redes sociais, vai lá nos seguir. Eu postei o Stories dela, que ela me mandou. E aí, olha só, que mulher maravilhosa, gente. Muito top ficou. E ela tava falando que ela tem 34 anos, tem 4 filhos, e aí ela falou que ela, há 3 anos, mudou o estilo de vida dela e começou a ter um estilo de vida diferente mesmo. Mesmo com 4 filhos, casada, tem bastante gente que fala assim, ah, é que o meu marido, ele não leva esse estilo de vida e tal, né? Então aí pra mim fica mais difícil. Ou os meus filhos não gostam de comer esse tipo de comida. E tipo, fica inventando várias desculpas que é pra você mesma, sabe? Que acaba sendo assim, desculpa porque você tem medo de começar a tentar e não conseguir. Então não tenha medo de tentar, sabe? Pelo menos tente. Vai mudando os seus hábitos, porque conforme você for tendo resultado, você vai ver a diferença. E eu não passo vontade de nada, sabe? Quando eu tô com muita vontade, eu vou lá e como. Então eu acho que isso é muito importante, você não ficar passando vontade, ficar se torturando. Porque quanto mais nervosa, mais estressada isso te deixar, mais fácil de você abandonar e não querer nunca mais nem ver dieta. Então eu faço dieta porque eu gosto mesmo e porque eu já fiquei tipo uma semana comendo o que eu queria, sabe? De vencer essas coisas. Gente, dá um impacto no organismo, vocês não têm noção, né? Tipo assim, nossa, a gente fica com moleza, com preguiça. Quando a gente entrou no trabalho à noite lá, que é esse trabalho que a gente tá, que vai fazer quatro, cinco meses quase, acho que cinco, quatro pra cinco meses. A gente no começo, quando mudou pra noite, a gente tava muito assim, porque dá uma diferença muito grande no corpo, né? Em tudo. E a gente não tava conseguindo fazer comida, assim, pra levar. A gente resolveu pegar uma semana de bentô, que é a marmita, aqui no Japão. A gente pegava no combine ou no mercado, a gente comeu uma semana. Assim, não tem como. É outra coisa, é outro tipo de energia que você pica, sabe? Porque a maioria das comidas são frituras, então assim, não que, ah, eu não como fritura, né? Porque a gente gosta de comer de vez em quando fritura. Mas a gente pegou aquela semana toda, vem uns frangos, assim, meio fritos, daí vem tipo um molho tártaro, ou um molho disso, ou aquilo, e daí a gente acaba comendo. Mas não tem como, é muito difícil. É outra coisa. O organismo sente demais que é coisa não tão boa pra saúde, né? E até, que nem a Laina falando, se você quer mudar, que é difícil, que tenha família, que quer mudar alguma coisa assim, que nem, antigamente, quando eu morava com meus pais, lá em casa sempre foi feito ovo frito com tanto assim de óleo na frigideira. Às vezes você também faz. Depois de um tempo, eu comecei a falar, não, pra que pôr tanto óleo, né? Vira aquele encharcado na gordura. Faz com um pinguinho de azeite na frigideira, não gruda, deixa só pra tipo dar uma, sei lá como fala, untar a frigideira. É, uma coisa ou outra que você muda que já faz uma diferença gigantesca, sabe? Então é isso, gente, pra você tá saindo assim, desse efeito platô mesmo, pro peso não estacionar, eu acho que você tem que tá tomando atitudes diferentes, sabe? Não ficar sempre mantendo aquele mesmo ritmo. Vocês veem aí que eu sempre faço esses desafios, essas coisas, eu sempre tô mudando, um diário da dieta é sempre um diferente do outro, eu nunca faço o mesmo período de jejum assim, todos os dias, sabe? Às vezes eu faço 12, 12, 12, aí ele faz 16, aí depois faz 14, sabe? Então sempre tá mudando e até porque pra não tornar aquela coisa monótona, chata, sabe? Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado de mais um diário da dieta, se você gosta muito desse tipo de vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, nos vindo nas redes sociais e é isso aí, compartilha esse vídeo, tá bom gente? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!